A Mostra Cultural aconteceu na manhã deste sábado. É uma iniciativa do Colégio Sepoc no projeto em andamento sobre a Copa do Mundo 2022, chamado Sepocopa. O projeto Sepocopa teve início há algum tempo. Eles já participaram das competições com jogos de futebol e queimada. E agora nós estamos hoje promovendo a Mostra Cultural através dos estudos que eles fizeram sobre cada um dos países sorteados. Então cada país, cada sala representa um país participante da Copa. Cada turma estuda um país da Copa do Mundo. Hoje aqui é resultado do que os educadores estão trabalhando com os alunos dentro da sala de aula. Eles apresentam as particularidades de cada país. Eu estou achando bem divertido, sabe, visitar todos os países, conhecer muito sobre o que todos nós estamos estudando por causa da Copa do Mundo. Eu estou gostando bastante dessa experiência. Eu estou amando as histórias da Sepocopa. Eu estou amando. Eu estou amando tudo. Está muito gostoso, muito legal. Alunos dos ensinos infantil e fundamental na Companhia dos Pais percorreram as salas mostrando tudo o que foi produzido por cada turma sobre os países estudados com o objetivo principal de ampliar o conhecimento sobre os países integrantes da Copa do Mundo. Eu acho muito importante para as crianças conhecerem as culturas, participar, se envolver realmente com o projeto que cada um ali estudou, apresentou com o país estudado. Eu acho isso muito legal. E os Sepoc sempre inovam. Os Sepoc estão sempre inovando, sempre trazendo coisa nova. Acho que é uma experiência surreal. Primeiro, por conhecer mais de perto os países que vão jogar a Copa aí. Segundo, também para a gente aprofundar um pouco mais a cultura das crianças e tudo. Fora que é uma festa, né? As crianças se divertem, é tudo muito bonito. Os enfeites, a dedicação dos professores, as crianças também, ajudando a explicar. Eu acho que é uma descrição muito bonita, acho muito legal. Neste ano, as 32 seleções são representadas pelos alunos. A minha apresentação foi falar sobre a arquitetura. A arquitetura é muito conhecida pelos grandes e modernos edifícios, mas ainda são inspiradas nas mesquitas islâmicas com figuras geométricas. Eu aprendi que a religião predominante no Catar é o islamismo e que eles acreditam no Alcorão, onde tem textos que falam de Deus. O projeto Sepocopa acontece no colégio Sepoc de 4 em 4 anos e sempre coincide com a Copa do Mundo. É mais uma iniciativa que fortalece a união do colégio com os profissionais da educação, pais e alunos. A interação é muito grande. E esse ano foi colocado que eles têm que visitar, os alunos visitam as salas de aula, que são os países, e fazem a integração do passaporte. Então, eles passam pela alfândega, eles carimbam o passaporte país por país, e com isso eles vão aprendendo a cultura de cada país que aqui está presente. A gente desenvolveu o projeto de pesquisa, onde houve um envolvimento dos pais, para que pudessem ajudá-los nas pesquisas, na interação. E a gente fez a Sepocopinha, que foram jogos adaptados para as crianças, com brincadeiras e atividades, em que elas pudessem desenvolver a parte motora também. E depois a gente culminou com esse evento, em que elas também participaram na confecção de todos os trabalhos que foram expostos aqui hoje.